Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou professora Simone Maciel e o tema da aula de hoje é vacina. Você sabia que uma medida muito importante para a promoção da saúde em uma população é a vacinação? Mas afinal, o que é uma vacina? De que elas são feitas? Qual a sua importância? Vem comigo! Bom pessoal, todos os dias o nosso corpo é invadido por uma série de micro-organismos. Dentre eles, alguns podem nos causar uma série de doenças. Se nós não adoecemos, é porque nós temos um sistema de defesa atuante que nos protege o tempo inteiro. Vamos acompanhar aqui nos slides. Esse sistema de defesa está baseado na distinção entre o que é próprio, ou seja, aquilo que nos pertence, e aquilo que não é próprio. São moléculas estranhas que são reconhecidas como invasoras. Para nos defendermos de possíveis ameaças, podemos contar com dois tipos de defesa. A defesa natural e a defesa artificial. A pele, o suor, a lágrima, a saliva e o ácido clorídrico do estômago são exemplos de barreiras naturais. Quando algum invasor escapa dessas barreiras, entra em ação o sistema de defesa imunológico. Observe a figura ao lado. Aqui temos um vírus com suas moléculas de superfície, que estão representadas por círculos, triângulos, quadrados. Dizemos que elas são os seus antígenos, a identidade do vírus. Uma resposta que o nosso sistema de defesa imunológico dá quando o corpo é invadido por antígenos desconhecidos é produzir um arsenal de anticorpos. Mas o que são anticorpos? Anticorpos são moléculas que reconhecem o corpo estranho e os inativam. São como soldados em uma batalha. Na figura de baixo, podemos observar que o vírus foi reconhecido pelos anticorpos e por eles foi inativado. Nosso sistema de defesa também tem a capacidade de gerar memória imunológica. Observem o gráfico. No tempo 1, podemos observar o primeiro contato com o patógeno e a primeira resposta do sistema imune. Observe que há a produção de uma certa quantidade de anticorpos. Agora, no tempo 2, observamos um segundo contato com esse mesmo patógeno e uma segunda resposta imunológica que é mais rápida e mais eficiente. Olha como a curva vermelha em 2 subiu rapidamente. Mas por que a segunda resposta é diferente da primeira? Isso acontece, pessoal, porque no segundo contato com aquele corpo estranho, o sistema imune já sabia como responder, pois já tinha a memória imunológica de como deveria proceder. Essas defesas naturais são mega importantes. Mas o que acontece é que nem sempre elas são suficientes para conter determinados invasores e impedir que eles nos adoeçam. Em casos assim, precisamos contar com o método de imunização artificial e a vacina é um deles. E vacina? O que é? Bom, a vacina é um método artificial de imunização ativa e preventiva. Imunização ativa porque a pessoa vacinada será estimulada a produzir sua própria defesa imunológica. Preventiva, pois impede que a pessoa adoeça. Mas o que será que tem ali dentro da vacina? A vacina é uma preparação biológica constituída por micro-organismos, bactérias ou vírus e por substâncias que foram modificadas no laboratório, de forma a perderem a sua potência de provocar doenças. Elas possuem os agentes causadores da própria doença que se quer prevenir. Por exemplo, a vacina contra o sarampo contém o vírus do sarampo. Vamos entender como a vacina age e como a imunização acontece. Bom, pessoal, quando somos vacinados, nós geramos uma memória imunológica. Vamos ver como é que isso acontece. Através da vacina, os antígenos atingem a corrente sanguínea e estimulam o sistema de defesa imunológico a produzir anticorpos. Esses anticorpos vão reconhecer os antígenos, se conectar a eles e inibí-los. Sendo que durante esse processo, nós ganhamos um coletivo de células especiais chamadas de células de memória. Essas células de memória são as responsáveis pela nossa imunidade. Então, o que a gente tem? Com a vacinação, nós ganhamos células de memória que têm como função reconhecer esse mesmo antígeno num segundo contato, em outro momento futuro. Com isso, vão disparar o sistema de defesa imunológico de um modo muito mais potente e mais rápido, garantindo assim que o indivíduo não adoeça. Uma pessoa vacinada, ela vai estar, então, protegida. A qualidade dessa resposta imunológica, ela varia muito. Ela pode durar desde uma vida inteira até um certo espaço de tempo. Isso justifica o fato de algumas vacinas serem tomadas em mais de uma dose. É o que chamamos de doses de reforço. A vacina, da forma como a gente conhece, é o resultado do acúmulo de séculos de conhecimento. Vamos ver como isso se deu ao longo da história. Na história da vacina, encontramos Edward Jenner, um médico inglês que desenvolveu uma vacina muito parecida com a que conhecemos hoje. Isso aconteceu em 1976. Ele estava envolvido com a produção de vacina contra a varíola, uma doença terrível que, no século XVIII, matava cerca de 400 mil pessoas por ano. O nome vacina vem de vaca, porque Jenner, em suas pesquisas, utilizava o pus das mãos de ordenhadoras que tinham contraído a varíola bovina. Jenner reparou que essas mulheres não contraíam a varíola humana. O que ele fez? Ele extraiu o pus da mão de uma dessas mulheres e o inoculou em um menino saudável. Ele contraiu a forma branda da doença e logo se recuperou. Na sequência, inoculou nele o líquido da ferida da varíola humana. O menino não adoeceu, pois tinha ficado imune à varíola. Foi oferecendo o próprio agente causador da doença que Jenner o imunizou. Hoje nós temos um processo de produção de vacinas muito rigoroso. É um processo demorado que leva muito tempo, desde a pesquisa, a produção até a distribuição para toda a população. A primeira etapa da produção de uma vacina se dá com a pesquisa. É o momento em que é feita a identificação do agente causador da doença e a seleção do antígeno que irá representá-lo. Assim que a vacina fica prontinha, iniciam-se os testes. Os primeiros testes são feitos em animais, camundongos, por exemplo. E o que se pretende nessa etapa é observar não só a eficácia da vacina, mas também os riscos à saúde. Passada essa fase, iniciam-se os testes em humanos, grupos compostos por voluntários sadios e por voluntários que pertencem ao grupo de risco. Verifica-se nessa etapa a eficácia da vacina, os efeitos colaterais e a viabilidade de sua produção. Finalizados os testes, a vacina pode ou não ser validada. Sendo aprovada, segue para produção em larga escala e distribuição para toda a população. Vamos ver agora como é esse processo de distribuição de vacinas no nosso país. No Brasil, há o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, criado em 1973. Através dele, muitas vacinas são distribuídas gratuitamente pelo SUS, que é o nosso sistema único de saúde. Esse programa facilitou o acesso da população às vacinas através de inúmeras campanhas de vacinação. Todo cidadão precisa estar atento às campanhas e ao calendário de vacinação. Quando vamos ao posto de saúde para nos vacinarmos, devemos levar nossa caderneta de vacinação, pois nela há o registro da nossa história vacinal. As cadernetas mudam ao longo do tempo, mas, de modo geral, podemos encontrar as seguintes informações nelas. Os dados pessoais, dicas de saúde e o registro das vacinas, de acordo com esse calendário de vacinação. Há diferentes calendários de vacinação. Cada um atende às necessidades específicas de acordo com a faixa etária da pessoa. Então, temos a caderneta de vacinação infantil, do adolescente, do adulto, do idoso, da gestante e, inclusive, para a população indígena. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, as vacinações atualmente evitam entre 2 e 3 milhões de mortes por ano. Foi graças à vacinação que muitas doenças já foram erradicadas, como, por exemplo, a paralisia infantil, que no Brasil está erradicada desde 1989. Mas, infelizmente, temos acompanhado uma queda na procura pela vacinação. Observe o gráfico. Em 2015, conseguimos atingir quase 100% de cobertura vacinal, mas, de lá para cá, os números só caem. Uma população não vacinada é um problema de saúde pública muito grave, pois, quando nós não nos vacinamos, contribuímos para a circulação de doenças, como é o caso do sarampo, que já havia sido erradicado e cujo vírus voltou a circular no país em 2018. Quem não se vacina fica com a falsa ideia de proteção. Dá uma olhada na imagem. O bonequinho verde é uma pessoa que não se vacinou. Ela não pega a doença porque, ao redor dela, há vários que se vacinaram e são estes que estão impedindo a circulação da doença. Se todos tivessem optado pela não vacinação, certamente ela não ficaria tão protegida assim. Por todo o mundo, há movimento de resistência à vacina. Esse movimento antivacina é formado por pessoas que põem em dúvida a eficácia desse método de imunização. Os antivacinistas nos fazem lembrar do que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, quando parte da população foi contrária à vacinação obrigatória contra a varíola instituída por Oswaldo Cruz. Esse movimento ficou conhecido como Revolta da Vacina. É claro que as motivações da época são diferentes das de hoje, mas em ambos os casos observamos a dúvida sobre o conhecimento científico, uma espécie de negacionismo da ciência. Esse negacionismo pode custar muito caro. Naquela ocasião, a população pagou o preço com um novo surto da varíola e somente assim, com mais sofrimento, foi convencida de que a vacinação era necessária. É muito importante que busquemos informações confiáveis em centros de pesquisa de referência como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan e o Instituto Vital Brasil. Ao contrário do que se fala por aí, a mentira não tem pernas curtas quando falamos de redes sociais. Fake news se espalham muito rápido. Agora, que tal um desafio? Que tal julgar se as notícias que eu vou dizer aqui são falsas ou se elas são verdadeiras? Fato ou fake? Então vamos lá. Quem é saudável não precisa se vacinar. Fato ou fake? Fake, né? É justamente o contrário. Nos vacinamos para permanecermos saudáveis. Número dois. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, não devem se vacinar. E aí, o que vocês acham? É fake, né? Pelo contrário. Esses cidadãos fazem parte do grupo de risco e carecem de mais atenção na saúde preventiva. Devem sim ser vacinados. Número três. A adesão a campanhas de vacinação possibilitou a erradicação da paralisa infantil no Brasil. Fato ou fake? Fato. Isso é um fato, né? Número quatro. Tomar uma dose de uma vacina que prevê muitas doses já garante proteção. Fato ou fake? Fake. Vimos que algumas vacinas precisam de reforço, justamente para manter ativa a memória imunológica. Então é importante seguirmos o calendário de vacinação. E a última, número cinco. Vacinas podem causar autismo em crianças. Fato ou fake? Essa notícia é fake. Inúmeros estudos de qualidade já demonstraram que essa história é falsa e que não há correlação entre vacina e autismo. Bom, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de deixar aqui com vocês duas dicas. A primeira é que façam uma atividade que está disponível na página 162 do material didático carioca de vocês. Aqui vocês terão que construir uma linha do tempo com os principais acontecimentos da história da vacina no Brasil. A segunda dica é a sugestão de um filme, Epidemia, de 1995. Esse filme trata da corrida pela produção de vacina para salvar habitantes de um vírus mortal. Bem legal esse filme. Por aqui estamos enfrentando a pandemia da Covid-19 e a corrida pela produção da vacina contra o vírus SARS-CoV-2. Mas vimos na aula de hoje que a produção de uma vacina é um processo demorado, não pode ser feita da noite para o dia. Enquanto a vacina não chega, vamos seguindo as orientações da OMS, fazendo então a desinfecção das mãos, mantendo o distanciamento social e sempre que forem às ruas, levem as máscaras de vocês. cuidando da gente, a gente vai estar cuidando uns dos outros. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!